Olá, meu nome é Naneto e na aula de hoje abordaremos exercícios da aula de propriedades termodinâmicas. No exercício 1, vocês irão determinar a fase ou as fases de um sistema constituído de água para as seguintes condições. E nós temos aí as condições descritas para os itens A, B, C e D. Com a tabela termodinâmica em mãos e como nós orientamos na aula teórica, nesse início é importante vocês construírem o diagrama de fases, no caso aqui exemplificado, de temperatura em função de volume específico. E depois, quando isso se tornar mais rotineiro, vocês vão ver que não há mais a necessidade de construir, vocês facilmente vão identificar qual é o estado termodinâmico. Mas nesse início, não tenham preguiça. Então, vamos exemplificar como se resolve esse exercício para os itens A e B e vocês farão aí o C e o D. Os itens A e B apresentam o mesmo valor de pressão, 500 quilo Pascal, e temperaturas diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai lá na tabela termodinâmica de água, no estado saturado, porque esse é o nosso referencial. Como eu costumo brincar, vocês não têm bola de cristal, vocês têm tabela termodinâmica. Então, vocês vão trabalhar com a tabela. Então, lá na tabela termodinâmica, para o valor de pressão, então dados os valores de pressão, para a pressão de 500 quilo Pascal, vocês vão ver que a temperatura de saturação correspondente é exatamente 151,86 graus Celsius. Então, a gente já responde aqui o item A. Então, qual que é o estado termodinâmico da água no item A? Mistura. Agora, onde ela está? A gente não sabe. A gente precisaria de informações do título. A gente poderia ser desde líquido saturado, se o título fosse zero, ou vapor saturado, se o título fosse 1, e entre 0 e 1, aí, qualquer outro valor. Tudo bem, mas a gente sabe que é mistura. E aqui, o exercício só pede para você identificar qual que é o estado termodinâmico, qual que é a fase. Nesse caso, a gente tem a coexistência aí das fases líquido e vapor. Já no item B, para o mesmo valor de pressão, então, para a pressão constante de 500 quilo Pascal, 200 graus, ele cruza aonde no nosso diagrama? Ele vai cruzar na região de vapor superaquecido. Então, qual que é o estado termodinâmico no item B? Vapor superaquecido. Nós, se fizéssemos ao contrário, né? A partir dos valores, né? Construindo o diagrama PV para um determinado valor de temperatura constante, nós chegaríamos no mesmo resultado, mas lembrando que no diagrama, né? Quando a temperatura é em função de volume específico, o aumento da temperatura implica no aumento do volume específico. No caso, quando for pressão, o aumento da pressão, ele diminui o volume específico. Ok? Já para o exercício 2, né? Então, primeiro você deve ler o enunciado e identificar se o exercício trata de um sistema ou de um volume de controle. Então, isso é fundamental. Durante toda a disciplina. Sempre façam isso. Lê o enunciado. Primeira identificação. É um sistema ou um volume de controle? E também verifica qual que é a substância de trabalho. E já abre a tabela termodinâmica para aquela substância no estado saturado. Para daí sim, inferir qual que é o estado termodinâmico inicial e qual que é o final. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aí 2 mil quilos de água. Então, a gente vai lá na tabela de água saturada. E ele já nos informa que inicialmente, essa nossa água é um líquido saturado a 150 graus Celsius. Então, ele já disse qual que é o estado termodinâmico inicial. Que é líquido saturado a 150 graus Celsius. E essa água, então, é aquecida em um tanque rígido fechado. Então, se é um tanque rígido fechado, respondendo aí, se o nosso exercício trata de um sistema ou de um volume de controle, a gente chega à conclusão de que é um sistema, é um tanque rígido. E, então, relendo de novo. 2 mil quilos de água, inicialmente um líquido saturado a 150 graus Celsius, são aquecidos em um tanque rígido fechado para um estado final, onde a pressão é de 5 megapascal. Aí, ele pede para você determinar a temperatura final em graus Celsius e o volume do tanque em metros cúbicos. Então, já respondemos a primeira questão. É um sistema que é um tanque rígido, massa não vai cruzar a fronteira. E outra informação importante sobre tanque rígido. Então, se massa não cruza a fronteira, a massa vai permanecer ali dentro do nosso tanque. Então, a massa é constante. E se há um tanque rígido, o volume também não vai variar. Então, se a massa não varia e o volume não varia, eles são constantes, quem mais também não vai variar? O volume específico. Então, o volume específico inicial vai ser igual ao volume específico final. E com essa informação do volume específico, que nós temos condições de ir lá na tabela termodinâmica para a água saturada a 150 graus Celsius, então, o volume específico de líquido saturado, nós substituímos aqui, a massa, ele nos forneceu, nós temos condições de determinar aí o volume do tanque, que é uma das respostas aqui do nosso exercício. Então, outro passo, já que falamos de identificar se é um sistema ou volume de controle, listar aí as informações que foram fornecidas pelo enunciado. Então, ele disse qual que é a massa, então, nós temos 2 mil quilos de água. Ele disse qual que é o estado termodinâmico inicial, líquido saturado, o estado final nós não sabemos, a temperatura inicial, 150 graus Celsius, e a pressão final é de 5 megapascal. E ele pede para que você determine a temperatura final em graus Celsius e o volume do tanque em metros cúbicos. Então, também é importante listar aquilo que você precisa apresentar como resposta final, para você não esquecer principalmente na prova. Então, dando continuidade, além de você listar as informações fornecidas no enunciado, você também pode já listar as informações que você precisa, ou não, mas que são importantes, para a resolução do seu exercício. Então, a massa inicial foi fornecida, e como é um tanque rígido, massa inicial e final são iguais, e equivalem a 2 mil quilos. O estado inicial nós sabemos, líquido saturado, porém o final nós não sabemos, nós vamos determiná-lo. Temperatura inicial, 150 graus Celsius, a pressão inicial, ele não nos pergunta, porém, como é líquido saturado, nós temos condições de estabelecer qual que é a pressão, que a pressão inicial é igual à pressão de saturação a 150 graus Celsius, e o volume inicial, que é igual ao volume de líquido saturado a 150 graus Celsius. A gente vai lá na tabela termodinâmica, e temos condições de encontrar esse valor. E esse valor é igual a 0,001090 m³ por quilograma. E a pressão, se fosse perguntado, é igual à pressão de saturação, que é de 475,9 quilo Pascal. E também teremos condições de encontrar os valores de energia interna, entalpia, entropia, mas para a solução desse exercício, basta conhecer o volume específico de líquido saturado. E como nós já falamos, é de 0,001090 m³ por quilograma. E o que a gente conhece do estado termodinâmico final? Do estado termodinâmico final, como nós já falamos, nós sabemos quanto que é a massa de água, 2.000 quilos. O estado termodinâmico final, nós precisamos determiná-lo. Temperatura final é o que ele nos pergunta, porém, a gente conhece a pressão final, 5.000 quilo Pascal ou 5 mega. Mas para estabelecer qual que é o estado termodinâmico final, lembra da aula, nós precisamos de pelo menos duas propriedades termodinâmicas. E o que a gente acabou de falar? Que se há um tanque rígido, o volume do tanque não varia, a massa não varia, porque a massa não vai cruzar a fronteira. Então, quem também é constante durante o processo termodinâmico? O volume específico. Então, nós conhecemos também o volume específico final. E qual que é o volume específico final? É o volume específico de líquido saturado a 150 graus Celsius. Então, agora nós temos duas propriedades termodinâmicas. Pressão final e volume específico. Mas lembrando que a partir daqui do volume específico, nós já temos condições de responder uma das perguntas denunciadas, que é o volume do tanque. Porque nós conhecemos a massa, 2.000 quilos, o volume específico de líquido saturado, que é 0,001090, e multiplicando esses valores, nós encontramos aí o volume do tanque. E o resultado já está aqui, 2,18 metros cúbicos. Mas e para encontrar a temperatura final? Então, nós precisamos estabelecer qual que é o estado termodinâmico final. Nós precisamos de pelo menos duas propriedades termodinâmicas. Quais são? Pressão final, que nós já sabemos que é 5 mega, e chegamos à conclusão de que o volume específico final é igual ao inicial, que é igual ao valor de volume específico de líquido saturado a 150 graus Celsius, que corresponde a 0,001090 metro cúbico por quilograma. Então, a gente vai lá com esse valor e comparar com os dados que nós temos na tabela termodinâmica para a água saturada a 5 megapascal. Então, quais são esses valores dados na tabela termodinâmica? Se eu tenho água a 5 megapascal, e se essa minha água for mistura, for água saturada, o meu volume específico tem que estar dentro desse intervalo aqui, de volume específico de líquido saturado, de 0,001286 metro cúbico por quilograma, e de vapor saturado, de 0,039441 metro cúbico por quilograma. Mas o nosso volume específico final é igual a quanto? A 0,001090. Então, 0,001090 é menor que o valor de volume específico para líquido saturado. Portanto, o estado termodinâmico da nossa água, o estado final é de líquido comprimido. Como é que a gente determina a temperatura, então, do estado termodinâmico final? A gente vai lá na tabela termodinâmica de água, no estado líquido comprimido, na coluna de volume específico para líquido comprimido, para pressão de 5 mega, a gente vai procurar esse valor de 0,001090. E a gente vai chegar à conclusão de que o valor 0,001090 metro cúbico por quilograma está entre os valores para as respectivas temperaturas de 140 e 160 graus Celsius. Interpolando esses valores de temperatura com os respectivos valores de volume específico ocupados por elas no estado de líquido comprimido, nós chegamos aí na temperatura final de 152 graus Celsius. Na resposta desse enunciado e mesmo de outros exercícios, vocês vão perceber que às vezes tem uma pequena diferença, porque a resposta desses exercícios foram dadas utilizando a tabela termodinâmica de um software do ES. E tem aí pequenas diferenças, tudo bem? Mas usando a nossa tabela termodinâmica, nós chegamos aí também a uma resposta bem próxima. Nesse caso, vai dar 152 graus Celsius. Para o exercício 3, da mesma forma, a gente precisa ler o enunciado, identificar se é um sistema ou se é um volume de controle. Nesse caso, então nós temos 5 kg de água, estão acondicionados em um tanque rígido fechado. Então, novamente, a gente vai ter o quê? Um sistema. Começando de novo a leitura. 5 kg de água estão acondicionados em um tanque rígido fechado. Para um estado inicial de 2.000 kPa e um título de 50%. Então, aqui nós já temos informações importantes, que o estado termodinâmico inicial é mistura, já que ele nos informa aí o título. Para a pressão de 2 MB. Ocorre transferência de calor até que o tanque contém apenas vapor saturado. Então, eu vou sair de uma condição de mistura e vou até a condição, até o estado termodinâmico final de vapor saturado. Então, aqui nesse enunciado, nós já temos a informação do estado termodinâmico final. Mas, cuidado, não é para o mesmo valor de pressão. Ele não informa no enunciado de que essa transferência de calor ocorre a pressão constante, tá? Então, esse é um erro comum que vocês costumam cometer na elaboração desse exercício. Então, muito cuidado. Não comece a inferir coisas que não existem no enunciado. Restrinjam-se aí a leitura e aquilo que realmente é fornecido. Então, ele pede para você determinar o volume do tanque em metros cúbicos e a pressão final em quilo pascal. Então, nós já sabemos que é um sistema, é um tanque rígido. E da mesma forma, se é um tanque rígido, volume não varia, massa não varia. Então, o volume específico também não vai variar. Então, a partir da determinação do volume específico da mistura, nós teremos condições de determinar qual que é o volume específico final, tudo bem? Então, nós conhecemos aí a partir do enunciado que a massa de água dentro desse tanque rígido é de 5 quilos, né? E se é um tanque rígido, massa não atravessa a fronteira, massa inicial é igual a final e equivale a 5 quilos de água. Então, o estado termodinâmico inicial mistura, então o nosso título equivale a 0,5, já que ele disse que o título é de 50%, e o estado termodinâmico final é vapor saturado. Mas cuidado, não foi informado de que a pressão foi mantida constante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Ele não nos fornece a temperatura inicial, mas como ele nos forneceu a pressão inicial, 2 mil quilo pascal ou 2 mega, então, para esse valor de pressão, a temperatura de saturação vai ser igual à temperatura inicial. E para determinarmos o volume específico inicial, que vai ser igual da mistura, então, a gente vai precisar dos valores de volume específico de líquido saturado e vapor saturado a 2 mega, e lembrando que o volume específico da mistura é calculado de que forma? Vai ser o título vezes o volume específico de vapor, mais 1 menos o título vezes o volume específico de líquido saturado, ok? E do estado termodinâmico final, massa 5 quilos, sabemos que é vapor saturado, porém não conhecemos nem a temperatura nem a pressão, mas já sabemos que o volume específico final, já que nós temos aí um tanque rígido, volume não varia, massa não varia, então, o volume específico inicial, que vai ser o da mistura, que vamos determinar esse valor de volume específico, utilizando aí o título e os valores de volume específico de líquido saturado e vapor saturado para o valor de pressão de 2 mega, de 2 quilo pascal, vai ser o mesmo aqui do estado termodinâmico final. E aqui eu volto a chamar a atenção de vocês, porque se esse aquecimento ocorresse a pressão constante, levando em consideração aqui o diagrama de mudança de fase, nós sairíamos de um título de 50% e caminharíamos aqui na região de saturação até a condição de vapor saturado, mas não foi isso que aconteceu. Esse aquecimento não foi a pressão constante, então, provavelmente, o nosso ponto na curva de saturação será outro, porém, para um valor de pressão aqui maior, a gente teria um outro diagrama aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente determina, primeiro, o volume do tanque igual do exercício anterior, se nós conhecemos o volume específico, nesse caso, da mistura, que nós vamos calcular a partir do título, e a massa ele já nos forneceu, nós temos condições de calcular o volume do tanque, cujo resultado vai ser esse aqui, 0,252 m³. E ele também nos pergunta a pressão final, como é que a gente estabelece a pressão final? A gente sabe que é vapor saturado, mas qual que é a outra propriedade termodinâmica que a gente conhece? Que é a mesma, né, do estado termodinâmico inicial, é o de volume específico. Então, para o valor de volume específico de mistura determinado, que vai ser igual ao final, a gente vai lá na tabela termodinâmica de água saturada, na coluna de vapor saturado, dados os valores de pressão, e vamos lá, na coluna de vapor saturado, procurar o valor respectivo do nosso volume específico. Tudo bem? E mais uma vez, ele vai estar entre dois valores, vocês vão interpolar e encontrar aí a resposta. Já para o exercício 4, da mesma forma, vamos ler o enunciado, identificar se é um sistema, um volume de controle, identificar a substância, e lá na tabela termodinâmica, para aquela determinada substância de trabalho, e listar os dados fornecidos. Então, nesse caso, a substância é amônia, e ela está armazenada em um tanque. Então, aqui a gente já tem informação de que é um sistema, e não um volume de controle. Então, a amônia é armazenada em um tanque com um volume de 0,21 m³. Então, nós temos aí como informação o volume do tanque. Aí ele pede para você determinar a massa em quilograma, assumindo que nós temos aí amônia no estado líquido saturado, a 20 graus Celsius. E ele também te pergunta qual que é a pressão em quilo pascal. Então, para resolver esse exercício, a gente vai lá na tabela termodinâmica de amônia, e ele já nos informou qual que é o estado que é de líquido saturado. A gente vai lá na tabela termodinâmica de amônia, estado de líquido saturado, na verdade, assim, de amônia saturada, perdão, e vocês vão na coluna do volume específico de líquido saturado para o valor de temperatura de 20 graus Celsius. Então, você tem o valor de volume específico. Ele nos forneceu o volume do tanque, que é 0,21 m³. Consequentemente, nós temos condições de determinar qual que é a massa de amônia dentro desse tanque. E a resposta vai dar aqui de 128,2 kg. Mas ele também pede a pressão. Então, qual que é o valor da pressão? Se nós já sabemos que é líquido saturado a 20 graus, se é líquido saturado, então, amônia saturada, a pressão vai ser a pressão de saturação a 20 graus Celsius, cujo valor é 857,5 kg. Exercício 5. Então, vamos ler o enunciado, identificar aí se é um sistema, um volume de controle, listar os dados fornecidos e ir na tabela termodinâmica da substância de trabalho. Então, vamos iniciar a leitura do enunciado. Calcule o volume em metros cúbicos ocupado por 2 kg de uma mistura líquido-vapor do refrigerante 134A a menos 10 graus Celsius com título de 80%. A gente já tem a informação de que é um sistema e não um volume de controle. Nós temos as informações da massa, 2 kg, do estado termodinâmico, que é uma mistura, mas ele também poderia nem falar que é uma mistura líquido-vapor e simplesmente dar o título. A partir do título, a gente já sabe que é mistura e ele nos forneceu a temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, da mesma forma, a gente iria lá na tabela termodinâmica para o refrigerante 134A, essa substância no estado saturado, dados os valores de temperatura, iríamos lá para o valor de menos 10 graus Celsius, nós teríamos a pressão de saturação a menos 10 graus Celsius, nós temos o volume, específico de líquido saturado, o volume específico de vapor saturado, com esses dois valores, nós temos condições de, a partir do título, que é de 0,8. Então, dados os valores estabelados, de volume específico de vapor saturado, de volume específico de líquido saturado, encontramos o volume específico da nossa mistura. E se nós temos o volume específico da nossa mistura e a massa foi fornecida, temos condições de calcular o volume aí desse refrigerante. Exercício 6, da mesma forma, fazemos a leitura e identificamos aí as informações importantes. Então, vapor de água é aquecido em um tanque rígido fechado de vapor saturado a 160 graus Celsius a uma temperatura final de 400 graus Celsius. e ele pede para você determinar as pressões inicial e final em quilo pascal. Então, substância de trabalho, água, vamos lá na tabela termodinâmica de água saturada. Essa minha água está em um tanque rígido, informações importantes sobre tanque rígido. Massa não varia, volume não varia, então, volume específico também não vai variar. Ele nos informa qual que é o estado termodinâmico inicial, vapor saturado a 160 graus Celsius, ocorre um aquecimento até a temperatura final de 400 graus Celsius. Então, o que ocorreu aí? Então, a partir dessa informação de que é vapor saturado a 160 graus Celsius, nós temos condições de ir lá na tabela termodinâmica encontrar esse valor de volume específico de vapor saturado, que é de 0,3076, então, 30706 m³ por kg. E com esse valor em mãos, a gente vai utilizá-lo para identificar qual que é o estado termodinâmico final. Mas quando você vai lá na tabela de água saturada, o último valor para dados de temperatura é de 374,14 graus Celsius, que corresponde à temperatura crítica. Então, 400 graus Celsius é uma temperatura acima da temperatura crítica. E se nós compararmos os valores de volume específico que nós temos para a temperatura crítica com o valor de volume específico que nós temos de vapor saturado a 160 graus Celsius e que vai ser o mesmo para 400 graus Celsius, nós chegamos à conclusão de que o estado termodinâmico final é vapor superaquecido. Então, nós vamos lá na tabela termodinâmica de água no estado de vapor superaquecido e para diferentes valores de pressão nós vamos na linha de 400 graus Celsius fazer a leitura desse valor de volume específico até encontrar a pressão final respectiva. Então, como ele pede também a pressão inicial, a pressão inicial vai ser igual à pressão de saturação a 160 graus Celsius que equivale aí a 617,8 quilo Pascal como indicado aqui na nossa resposta. Já a pressão final, então, com esses dados em mãos que o estado termodinâmico final a 400 graus Celsius é vapor superaquecido porque o volume específico de 0,30706 metro cúbico por quilograma é maior que o volume específico do ponto crítico, então, caindo na região de vapor superaquecido nós vamos lá para diferentes valores de pressão na linha de 400 graus Celsius fazer a leitura de volume específico e fazendo isso para os diferentes valores de pressão tabelados vocês vão chegar à conclusão que a pressão final está entre 800 quilo Pascal e 1 mega. Então, para o valor de 800 quilo Pascal o volume específico é de 0,38426 metro cúbico por quilograma para o valor de 1 mega é 0,30659 metro cúbico por quilograma então, a pressão final é bem próxima de 1 mega Pascal mas fazendo a interpolação vocês vão chegar à pressão final de 998,4 quilo Pascal exercício 7 determine o título da mistura bifásica líquido e vapor para os itens A e B então, nesse caso já é uma afirmação para você calcular o título e para você determinar o título já que são dados valores de volume específico essa aqui é a equação que o volume específico é igual ao título vezes o volume específico do vapor mais 1 menos o título vezes o volume específico de líquido saturado para os valores aqui correspondentes de 100 graus Celsius para o item A para a água e no item B refrigerante 134A na temperatura de 0 graus Celsius nós já conhecemos aí os respectivos valores do volume específico ocupado por essas misturas então na tabela nós temos os valores de volume específico quando eu tenho 100% líquido saturado quando eu tenho 100% vapor saturado e o que a gente quer encontrar é justamente o valor do título exercício 8 um tanque de 200 litros contém o gás de óxido de carbono a 35 graus Celsius e a 2000 kg ele pede para você determinar a massa presente no tanque utilizando o modelo de gás ideal aqui PV é igual a MRT e pergunta qual que é a diferença no resultado no valor dessa massa se usarmos os dados do diagrama generalizado de compressibilidade então lembrando para utilizar o modelo de gás ideal o volume tem que ser dado em metros cúbicos então a gente precisa converter o valor em litros para metros cúbicos e a temperatura tem que ser dada em Kelvin não em Celsius então não esqueçam de fazer as conversões e para usar o diagrama generalizado de compressibilidade encontrar o valor de z e calcular aí a massa usando o diagrama nós precisamos calcular a temperatura reduzida e a pressão reduzida e nós calculamos a temperatura reduzida e a pressão reduzida a partir dos dados de temperatura e pressão do nosso exercício com seus respectivos valores aí divididos pela temperatura crítica no caso da temperatura reduzida então a temperatura que ele se encontra dividido pela temperatura crítica e da pressão reduzida calculada a partir da pressão que ele se encontra dividido pela pressão crítica lembrando que as constantes críticas encontram-se lá no início do apêndice A da tabela termodinâmica com os dados de pressão reduzida que vamos fazer a leitura aqui na abscissa no eixo x e da temperatura reduzida que são as curvas que nós teremos aqui do nosso diagrama generalizado de compressibilidade lembrando que aqui é uma representação simplificada que vocês têm o diagrama completo lá no SIGA então para um valores de por exemplo pressão reduzida de 0,3 e uma temperatura reduzida de 1,05 onde cruza a nossa curva com a nossa abscissa nós fazemos a leitura aqui do nosso Z nesse caso 0,91 ou 0,92 tudo bem e a partir daí calcula-se o novo valor da massa e estima a diferença usando o modelo de gás ideal e usando o diagrama generalizado de compressibilidade exercício 9 exercício 9 verifique a aplicabilidade do modelo de gás ideal para o refrigerante 134A a temperatura de 70 graus celsius e a uma pressão de 1,6 megapascal e no item B 0,1 megapascal então da mesma forma vamos utilizar aí o diagrama generalizado de compressibilidade mas para usar o diagrama precisamos calcular a temperatura reduzida que nesse caso vai ser a mesma para ambos os itens itens A e B e a pressão reduzida é que vai ser diferente tá e nesse caso a gente vai ter aí a condição de comparar o que que acontece com o valor de Z quando a gente aumenta a pressão ou diminui a pressão então é essa análise que vocês devem fazer e chegar à conclusão em que condição a nossa substância vai se comportar mais como um gás ideal se seriam pressões baixas ou pressões altas tá bom essa análise que vocês vão fazer e o exercício 10 determina a pressão em um tanque contendo 1 kg de oxigênio a temperatura de 352 Kelvin e volume de 0,05 m³ utilizando item A modelo de gás ideal PV igual a MRT e a equação de estado de Van der Waals e aqui encerramos a aula de exercícios e aí o e aí o e aí o e aí Tchau.